muita gente aqui pergunta sobre essa case super diferenciada para nintendo switch lit ou light não importa como você chama eu não vou brigar por isso eu não me importa se você não gosta como eu chamo meu inclusive compra o seu e chame como quiser mas no meus vídeos no qual eu mostro o meu nintendo switch ou me perguntam que modelo é o aparelho já que não existe nenhum com edição do snes famicom ou me perguntam aonde eu consegui esses botões e eu tenho vídeo aí no canal desta capa mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui chegou para mim da china quatro acessórios aí da play vital na qual eu não fui taxado porque está declarado aqui 0,95 centavos cada um no entanto né eu não entendi muito bem dessa última lei aí que eles falaram que tudo de 50 dólares ou menos seria taxado tá aí então vamos fazer esse um box galera e aí como são vários produtos eu vou ter que fazer vídeos diferenciados testando cada um deles então temos aqui recebidinho o nome da play vital para quem não conhece ela especializada em capas para nintendo switch e também para gamepad de outras empresas isso aqui é uma casezinha para carregamento aí para você levar o seu switch aonde você quer esta aqui é uma case externa para você colocar o seu nintendo switch de maneira mais cômoda que às vezes você não quer customizar o seu aparelho com esse tipo de de case que inclusive também veio uma semelhante como vocês estão vendo aqui só que outro modelo e nós vamos abrir aqui para mostrar para vocês mas igual falei vou apresentar cada uma em vídeos separados e por último olha que grips maravilhosos de lindos pode falar não são chavosos inclusive galera veio tudo do site delas nem foi direto do aliexpress então vou deixar para vocês os dois links e olha como essa case casa com esses grips quem gosta de gatinho aí fica amarradão eu não vou abrir no caso esses aqui porque já deu para ver o que que é se tiver curiosidade aí se inscreva no canal que vocês vão fazer logo verão vamos abrir aqui esse aqui só para gente ver o produto internamente e esse também tem que ser um vídeo exclusivo já que a gente tem aqui que gravar a instalação estão puxando aqui é uma capa bem parecido com essa que eu adquiri anteriormente só que ao invés dela ser do FAMICON ela é do SNES olha aqui o roxinho mas que console são esses então turma é porque os botões coloridos né originalmente o SNES como conhecemos ele se chama FAMICON e o modelo FAMICON vinha com esses botões coloridos e tinha esta carcaça que é o padrão ó da fita japonesa enquanto esse aqui ó aí vem paleta vem aqui os os adesivos dupla face recomendo fortemente vocês comprarem aquelas fitas baratinhas porque esses aqui rapidinho vai de base ao menos o meu outro já foi então algo que eu tenho a questionar com relação a essas capas e olha que massa turma eles mandaram quatro botões no violeta mais claro e quatro no mais escuro né mas o padrão mesmo são dois e dois então a gente tem que sobressalente a capinha de aqui de cima manualzinho aqui da play vital você quer a capinha do cartucho o botão de pede no meu caso ali algumas peças ali quando eu fosse colocar um pouco não preciso nem está substituindo e aqui ó vamos virar aí sim ó padrão super Nintendo né padrão SNES olha que chavózinho eu particularmente comprei essa aqui porque eu acho mais bonito né só que tem gostos e aí dessa vez eu adquiri essa aqui para completar essa também tem essa elevação que é bem da hora para você segurar esse gripe aqui cara sensacional se você for comprar até mesmo de outras marcas recomendo comprar com essa bolinha aqui e aqui tá os gripe cinza né no caso aqui eu tô utilizando daqui design mas vem o cinza aqui para complementar né e o console parecer mais padrão mesmo modelo SNES então vou guardar para o outro vídeo então galera já guardei aqui e aí ó acabei de tirar aqui da caixa essa olha que case da hora para quem gosta de gatinhos mano e é por isso que eu peguei ó para combinar aqui esse gripe olha a filha vai ficar doida quando vê isso ó gripe dos de gatinho com a case de gatinho mais a capa no caso a bagzinho aqui de gatinho mano e aqui já tá praticamente aberto mesmo então não tem problema a gente está tirando aqui e aí ele vem com esses outros dois gripezinhos junto com o manual aqui da play vital que são bonitos também elas são são parece são dois picolé mas é claro né gatinho casa mais e é uma case especificamente para o nintendo switch light ao contrário daquela outra minha ali do zelda que ela é para o suíte padrão então olha olha que bonitinho tem aqui de silicone ó para você carregar na sua mão aí você coloca aqui aqui você coloca as fitinha que você quer aqui você coloca os acessórios né tipo um cabo usb aqui um power bank e pronto tá aí na hora que eu mostrar minha filha vai ficar doidinha viu igual fala eu não vou abrir isso aqui turma porque eu vou ter que desmontar essa case aqui né aqui só tem aqui uma espuma que você tira ela e coloca o seu suíte né espero que vocês tenham gostado os produtos vão estar aí na descrição para vocês ficando por aqui um forte abraço e fui meus guerreiros